A venda do número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, o espelho da ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 10 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Não é atribuo. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou presencial. Sabe, Vossa Excelência, que eu sou um leitor inveterado de jornais em papel quando o sol nasce diariamente na linha do horizonte. E hoje, ao ler o jornal O Globo, como faço cotidianamente, li um editorial intitulado Nova Sede na Babesca da Alerja é um assinte diante da penúria do Estado. Eu acho que todo editorial tem seu lado positivo e os defendo de forma intransigente porque sou um defensor do Estado Democrático de Direito. mas temos nós também o direito de aprofundar a análise e apresentar aqui também algumas contradições. Em plena crise, diz o editorial, a Assembleia Legislativa muda para um prédio de 31 andares reformado por R$ 170 milhões. Então, eu queria voltar no tempo, senhora presidente de Iaju. Quando a mesa diretora, na gestão do presidente Pisciani, já falecido, decidiu comprar este imóvel do Estado quando ele estava em petição de miséria, cheio de gatilhos, cheio de gatilhos, e era um ponto negativo no centro da cidade. E com uma ocupação pífia, salvo erro de memória, tinha aqui uma secretaria e o Proderge, e nada mais. Um prédio dessa envergadura, funcionando única e exclusivamente com essa fidelidade. Uma secretaria e o Proderge. Enquanto isso, e concomitantemente, o poder executivo tinha imóveis locados nas mais diversas áreas da cidade. E a mesa diretora da época decidiu comprar esse prédio do Estado. Prédio tombado. Esse prédio tem um valor arquitetônico significativo. Prédio professor Lúcio Costa. E não houve praticamente gasto de recursos. Porque, nesta compra, a Assembleia Legislativa, que propôs vir para cá, traria todas as unidades da Assembleia, quer seja, do Parlamento, com os seus gabinetes, também da parte administrativa, que estava situada num prédio recém-reformado na Rua da Alfândega, e também um pequeno compartimento onde funcionavam os alôs da Assembleia. A parte de demanda por telefonia. Feito isso, nesta compra-barra permuta, o prédio da Alfândega passaria para o governo do Estado. Então, foi uma aquisição sem que houvesse desembolso pecuniário. Ato contínuo, como manda a Lei das Licitações e Contratos, foi feito um projeto básico de engenharia para retrofitar esse prédio, que era uma sede de banco, fazer toda a sua recuperação, se criar esse plenário no pavimento negativo, abaixo do solo, que era o cofre do antigo BEG, que depois virou Banerj. Estou rememorando, porque depois desse projeto básico, foi feito o edital de licitação, assinado o contrato e as obras de reforma começaram. obra de reforma hoje tem uma denominação mais pomposa, porque quando tem melhorias tecnológicas também, chama-se retrofit. E, posteriormente, as obras iniciadas, e aí vem a questão central, senhora deputada Tia Ju, não estávamos no regime de recuperação fiscal. A crise fiscal ainda não tinha ocorrido. E a obra continuou. E houve mudança da presidência. Assumiu, em 2018, uma nova mesa diretora e foi eleito o presidente André Siciliano. A lei de responsabilidade fiscal, que não está citada no editorial, determina sob pena de estar cometendo improbidade administrativa, que uma obra começada seja concluída. Porque, se assim não acontece, o dano ao erário é irreversível. Queria dizer que a lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal, é federal, vale para o Brasil inteiro. Então, como determina a LRF, a obra teve continuidade. E, é claro, neste momento, a crise já tinha acontecido. porque, apesar, apesar do Estado começar a mergulhar nessa crise, o Estado e o Brasil, no segundo semestre de 2014, foi somente em 2017 que se assinou o regime de recuperação fiscal. Mas não podia se abandonar isso no mesmo caminho. até porque, no orçamento da LERJ, que ano a ano uma parcela é devolvida aos cofres do Tesouro do Estado, cabia perfeitamente a conclusão da mesma. E veio também, em 2020, a pandemia. o centro da cidade hoje é uma cidade fantasma. A miséria tomou conta do centro. Grande parte do comércio fechou. À noite, praticamente, não tem ninguém perambulando pelas ruas. As marquises são abrigo daqueles suportando, inclusive, o frio. Estou dizendo isso porque, mesmo lentamente, com esforço da mesa diretora, do presidente André Siliano, a obra se concluiu. O prédio da alfândega, salvo erro de memória, será assumido pelo Rio Previdência. O Palácio Tiradentes, que eu confesso à vossa excelência, eu gosto mais de lá do que daqui, o Palácio Tiradentes, será um museu com a história do parlamento e da parcela importante da nossa república. E o anexo tem diversas hipóteses. A maior delas é ser um hospital dos olhos que tem lei aprovada nessa casa. Ora, e isto aqui, quem perambulou pela Rua México com Nilo Peçanha, ou pela Rua Ajuda, antes da Lerge estar aqui, verifica que já começou a movimentar-se muito mais as atividades econômicas. E vai ser um polo importante para ativar novamente a economia do centro. Então, tive que fazer esse retrospecto para se entender o porquê. E também, porque aqui ao lado, é só atravessar a presidente Antônio Carlos, tem todo o aparato do Tribunal de Justiça, com os seus três prédios novos e também um prédio antigo. E mais um quarto, que também tem uma parte administrativa também antiga. Então, estou mostrando que essa região, e na Erarmobraga, também tem uma parte do governo do Estado, que era antiga Secretaria de Administração, que está funcionando lá, departamentos do Estado. E na Antônio Carlos, aqui à minha direita, tem o ex-ministério da Fazenda. E na Rua México, tem a Secretaria de Saúde. E na Rua México, tem a procura, tem o Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal. Então, caracterizando um pouco que esta região é uma região administrativa do Estado, com diversas áreas distintas de atuação dos mais diversos poderes estadual, municipal e federal. Dito isso, vamos prosseguir. Aí, me pergunto, ora, eu discursei aqui no dia de ontem e disse que os compromissos que eu assumi com a população lá, quando eu tomei posse, em 1º de fevereiro de 2018, apesar de nós estarmos num prédio novo, os compromissos eram os mesmos. Então, não consigo entender no editorial a insinuação de que, então, o Parlamento agora tem que aprovar sem espernear o novo regime de recuperação fiscal. Não conte comigo, esteja eu no Palácio Tiradentes ou aqui, nós vamos mitigar os projetos de lei do novo regime, para que ele seja bom para a população fluminense e para que não açoite, como veio ocorrendo, o funcionalismo público estadual. Nós estamos aqui buscando justiça social, e justiça social é tratar com relevância a possibilidade de um serviço público de qualidade e desejar o melhor para a população fluminense. Eu chego à janela, o último parágrafo é para todo mundo chegar à janela, eu chego à janela todos os dias e para chegar aqui eu também transito pela cidade e vejo que realidade dura que nós estamos vivendo. Mas enfrentá-la é com projetos, enfrentá-las é com lealdade, enfrentá-las é com transparência, enfrentá-las é defender aquilo que é melhor para os mais necessitados. Ontem mesmo, senhora presidente, aprovamos aqui aquilo que eu intitulo o Vale Botijão, proposta do deputado André Siciliano, que por decreto do Executivo será entre R$ 50 e R$ 80,00, dependendo da análise de despende que ele vai ter. Para ajudar quem? Os mais necessitados, que realmente estão em situação de desespero. Muitas vezes se dá uma bolsa de alimentos, mas as pessoas não têm como cozinhar, porque não têm dinheiro para comprar gás. E como é que faz? Vai cozinhar com fogãozinho a álcool, mas álcool custa caro também. Vai fazer cozimento a lenha, nós não somos na cidade afetos a ter lenha. Então, todo esse choque de realidade ocorre. se você for na área portuária, onde tem um belíssimo museu, aliás, tem dois museus, tem viadutos e túneis de grande extensão, a gente não vamos deixar que eles se deteriorem, porque o recurso está esparso, porque senão é pior a emenda do que o soneto. Então, eu queria trazer esses dados de realidade, porque uma coisa é se ter concordância ou não com o novo prédio que está alerja. Outra coisa, é o regime de recuperação fiscal. Eu, outro dia, via uma TV importante do nosso Estado, e ela fazia uma justa matéria sobre diversas escolas no município do Rio de Janeiro, que as obras foram paralisadas, a ferragem à mostra, o madeirame apodrecendo, o capim invadindo as escolas. E a crítica era, como é que se inicia isso e não se conclui? A crítica era essa. Então, isso foi iniciado em um momento que era cabível e tinha que ser concluído. E o foi, e o foi. Então, agora, só resta, de fato, é que a qualidade do parlamento melhore ano a ano e vem melhorando, eu sou testemunha, e vem melhorando, e que cada um de nós possa dar o melhor com as suas estruturas, com o seu gabinete, a favor da população fluminense. Mas, volto a dizer, sou um defensor intransigente do Estado democrático de direito. E, por isso, a crítica, mesmo às vezes injustas, são absolutamente necessárias. Absolutamente necessárias. Ontem, discursei aqui, dizendo que a oposição qualifica um governo. Porque, através da crítica, muitas vezes até sem grandes bases de dados, ela faz o outro lado abrir os olhos, qualifica melhor. Por isso que a Constituição da República diz que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. E aí, queria destacar o próprio papel da imprensa. sem uma imprensa livre, cumprindo a sua função crítica, a gente não chega em lugar nenhum. Mas é necessário também que a gente tenha altivez para fazer os contrapontos necessários. Muito obrigado, senhora presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, onde retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Não há nada. Não há Obrigado.